Para mim é uma felicidade grande ter voltado a Santa Cruz, eu acho que todo jogador sonho é voltar onde foi projetado e estou me dedicando o máximo treino para que possa estrear o mais rápido possível. Eu acho que é importante você estrear com o pé direito, quem sabe a gente possa fazer uma competição maravilhosa e deixo aqui a minha mensagem para o torcedor que continue acreditando, que eu vou dar o máximo de mim, como sempre todos sabem, guerreiro dentro do campo para ajudar a equipe de Santa Cruz.